A tenda já foi ampliada, povos de todo mundo chegam para ser sarado Sarado, vinde dos confins da terra, vem e cumpre sem dinheiro Vinho e mel, leite e mel Olá, eu sou Charles Araújo e vou estar ensinando a você o que você deve fazer para sobreviver Caso você se encontre perdido, haja vista que são 15 pessoas por mês nessa região do país Região norte do país, que se encontra nessa situação de estar perdido A média dessas pessoas que passam perdidas são 5 dias Mas existem casos de pessoas que já passaram até 50 dias E muitas dessas pessoas chegam a morrer Obviamente todas as pessoas que entram em uma mata, elas entram através desses rastões Dessas estradas antigas ou mesmo de trilhas Então são a partir de estradas como essa em que as pessoas se perdem E por que elas se perdem? Quais são as circunstâncias que levam elas a se perderem? As circunstâncias, as causas, as motivações são muitas Mas nós iremos tratar daquelas que são as mais comuns Então vamos imaginar uma pessoa seguindo em uma estrada como essa Então elas ao entrarem na mata, obviamente, ela vai estar perdendo a noção Ela vai estar sendo atraída ao observar os pássaros Ao observar a própria floresta, ao observar o animal E muitas vezes elas entram na mata sem ter registrado a posição do sol E ela sai da estrada, acreditando que vai entrar só um pouco Não se posiciona, não observa um ponto de referência Não observa a posição do sol E ela vai entrar e a maioria se perde E quando ela se perde, a mente dela entra em confusão Geralmente ela vai tomar outra direção acreditando que está voltando Então quase todas as pessoas que se perdem, se perdem em circunstâncias como essa Mas existem várias outras razões Pessoas que vai demarcar terra, que se perde pesquisadores Então enfim, o fato é, são muitas as pessoas que se perdem E uma pessoa que se perde, se ela não conhecer o mínimo da selva A chance dela morrer na selva é uma realidade O que você deve fazer? Primeiramente você deve marcar uma árvore mais alta dos cadernos Mas uma árvore diferente Para que você possa entrar por ali assim e voltar Mas caso contrário, você vai entrar E você pretende romper mais um pouco Vai quebrando, ou cortando, ou demarcando Fazendo alguma demarcação Porque aí você sabe como voltar E outra coisa O sol Cadê o sol? Geralmente Muitas vezes na selva você não consegue enxergar o sol Muitas vezes está nublado As árvores são muito altas A floresta é muito alta Mas aqui eu estou enxergando Então uma coisa para você se basear Você observe a direção do sol Você coloca a mão esquerda em direção ao sol Aonde o sol se põe Ou vice-versa E a mão direita Para onde o sol nasce Então você vai ficar nessa posição aqui Então naturalmente Para frente do teu nariz É o norte Para trás É o sul Porque quando uma pessoa se perde A mente dela entra em confusão Ela vai acreditar Que o sol está se pondo no lugar errado E que estará sendo no lugar errado Então Sempre que você estiver em situação como essa Você vai olhar para o sol E se tiver oportunidade de ver o sol A não estiver um pouco pendido Ou para tarde Ou para de manhã Obviamente você vai ter mais ou menos noção Se é de manhã ou de tarde Então você tem oportunidade De se realinhar Então é isso aí Então vamos para a selva Que eu vou ensinar muito mais Sobre sobrevencialismo Na medida que ela vai entrando Ela vai perdendo a noção E muitas vezes Elas são atraídas Por um pássaro Por um animal Que foge Que corre da beira da estrada Então elas entram na mata E quando elas querem voltar Então elas vão andando Achando que está em direção A estrada que ela acabou de deixar Ou a trilha E quando chega aquele momento Que naturalmente A mente calculou Que já deveria Estar Estar na estrada Ou na trilha A mente dela Começa a entrar em confusão E gera o pânico É nessa hora Que uma decisão correta Pode salvar a sua vida Também Uma decisão errada Pode piorar muito A situação Que já está começando A ficar ruim Em uma situação Como essa Qual será a decisão Correta Primeiramente Procure um local Em que você possa Passar a noite Mais seguro E protegido Em seguida Procure uma árvore Que tenha a raiz Fora da terra Nós conhecemos aqui Como sacupemba E bata nela O mais forte você puder Porque o som da sua pancada Vai muito longe Permitindo assim Que alguém possa Lhe localizar A decisão errada É dar ouvido A voz do medo Do desespero E sair Querendo a qualquer custo Sair A tendência é você Ir ao mais longe possível Dificultando assim Ser encontrado Mesmo que você Não seja encontrado Mas no dia seguinte A sua mente estará melhor Dando a oportunidade De você reprogramar A direção Correta É a partir do momento Que a mente está em confusão Ele não tem A menor noção Para onde Ele está indo A pressão psicológica Vai aumentar Ele vai perder O foco Ele vai perder Aquele cuidado natural As possibilidades As chances De acontecer Um acidente É muito grande Um acidente De picada de cobra Um acidente De ele se escorregar E cair E a situação Que já está ruim Podem ficar Muito pior ainda Por que? Porque ele Na medida Em que ele quer A qualquer custo Sair Ele perdeu o foco E ele vai entrar A tendência As possibilidades As chances São muito grandes De ele estar entrando Muito mais Para dentro da mata E ele vai andar Nessa situação Sem cuidado Sem atenção Vai chegar a noite Ele não fez um abrigo A situação Vai piorar Ele vai dormir no chão A chance De ele ser picado De cobra É maior De ele ser atacado Por predadores Na floresta Tudo tem seu Mecanismo de defesa Então diante De uma situação Como essa Algumas coisas São fundamentais Você saber Para escapar Com sua vida Primeiramente Você deve saber Que você vai necessitar Pelo menos De 3 litros De água Por dia Aqui Nessa temperatura Da nossa selva Amazônica Se você ficar Sem água Primeiramente O seu sangue Vai engrossar O sangue Engrossando Obviamente Vai fazer com que O coração Bata mais O seu acelerado E isso vai fazer Com que você Canse mais Então você precisa Urgentemente Da água Para o bom funcionamento Do teu corpo Caso contrário Todo o seu corpo Vai começar A morrer Você deve saber Você vai gastar água Você vai consumir água Que você já tem Na sua urina Principalmente Na transpiração No suol Até no respirar Você consome água Então em uma situação Como essa Você vai gastar Exatamente Até 3 litros De água Por dia Então o que você Precisa saber E fazer Para escapar Com sua vida Você A partir do momento Que você se encontrar Em uma situação Como essa Então a sua prioridade Absoluta É a água Mude O propósito De ficar rodando E procure O rio Você tem que saber Também Consumir O mínimo De energia Possível Você vai precisar De abrigo Então Você deve fazer O abrigo Encontrando Os recursos naturais Consumindo O melhor número Possível De caloria Para não Transpirar Mais Você deve Enquanto você Vai para o rio Você deve estar Observando Para você Caso você possa Encontrar Esse pó de água Aqui nós estamos De um chapadão É a realidade De muitas pessoas Que se encontram Nessa situação Então Você precisa Cumprir Esse protocolo Se é que você Quer escapar Com sua vida Então vamos lá Olha Como a mente Ainda está Um pouco confusa Eu estou usando Aqui Esse cordão E esse cordão Uma rei Na minha cintura Ele está Amarrado Aqui Minha cintura Para que eu Não faça a volta Tem uma tendência A gente fazer Sempre Está sempre Pendendo Para um lado Então Eu vou tirar Aqui em direção Ao rio A única coisa Que eu sei É que o rio Está em direção Norte O sol Se põe Para cá Então Eu vou Em direção Norte E vez em quando Eu vou Olhando aqui Porque na medida Que Eu olho Para trás Eu vejo A direção Do cordão E me projeta Para frente Então É comum As pessoas Saem Da rota Por um dos motivos É esse aqui Nós estamos encontrando Aqui É empulga Para todo lado Que você olha É empulga Então Você fica Sem alternativa Então você vai Fazer o arrodeio Para ver Para onde é que passa E você termina Perdendo foco Então sempre Observa Sempre observa A posição Do sol Para se projetar Para conseguir Se projetar Do lado de lá Porque aqui Eu vou te falar Uma coisa Aqui está difícil Passar Mas tem que passar Então obviamente Todas as vezes Que você encontrar Um declínio Assim Você tem chance De encontrar água E O tempo todo Eu estou observando Se Se não tem Esse pó de água Aproveitar E vou dar um salve especial Um abraço todo especial Para meu companheiro Que está sempre ligado Nosso canal Lá de Bacabal Minha terra natal Meu companheiro Cel Celia Um salve para você Meu companheiro Para meu amigo Galego Lá da Bahia O proprietário Lá da Casa Lope Comercial Casa Lope Um abração para você Para meu amigo Lá de Capivarei Diz-se Rei do Selvagem Manda um salve Pelo menos No nome da minha esposa Catarina Então um salve para você E toda a família Que gosta Do Rei do Selvagem Essas armadilhas novas Os companheiros do grupo Me mostraram lá Particularmente Não aconselho Uma pessoa A não ser que ela Desenvolva muito conhecimento Que não é o meu caso De atirar Com aquela ponta de ferro Com a baladeira Alguns companheiros Lá do grupo Sugeriram Eu colocar Alguma proteção na mão Uma luva Uma blindagem Mas como Nós tratamos De sobrevivência Dificilmente Uma pessoa Conseguirá Estando perdida Estando necessitada Desses utensílios Então eu não vou incluir Essa ferramenta A baladeira Com a ponta de ferro Para caça Como um utensílio Como um utensílio Razoável Como um utensílio Que pode ser usado Pode ser útil Em caso De estar perdido As armadilhas Que eu fiz Não são boas Não são boas A armadilha Que eu coloquei no curso Ela é aquela O nosso whatsapp Ótimo compositor E as músicas Que não são nossas São do nosso companheiro Rixa Rodrigo Quero aproveitar também Mandar um abração Todo especial Para o nosso companheiro Lauro Rego Do canal Lauro Rego Então é isso aí Até o próximo vídeo Tchau Os olhos sejam abertos pra me ver Seja aberto os ouvidos pra me ouvir Vem a fonte beberão E viverão Vem a fonte da vida Vem e compre sem dinheiro Leite e mel Leite e mel Leite e mel